Olha pra mim, é pra cá e volta. Olha lá, olha a mochila. Olha que ousada. Vigo é uma cidade localizada na Galícia, Espanha, e é a terceira cidade mais populosa da região. É conhecida por sua beleza e sua localização estratégica, já que está entre a montanha e o mar. A sua beleza natural, com praias e montanhas, sua cultura e história, com museus e monumentos, a gastronomia, conhecida por seus pratos de peixe e marisco, e a sua economia estável, com uma importância industrial e portuária, são alguns dos pontos fortes de Vigo. E nós estamos agora em Vigo. Vigo, é, saímos de Santiago de Compostela e no caminho lá pro Jerez, pra onde nós estamos, nós resolvemos dar uma passadinha em Vigo pra dar uma olhada na praia, pra curtir um pouquinho a praia no verão. Não deu pra ir lá na água, mas a gente sentou um pouquinho, caminhou na orla, olha como está bonito o entardecer. Vigo realmente é uma cidade lindíssima, lindíssima. As meninas estão encantadas, nós já tínhamos vindo aqui, mas elas eram menorzinhas, não se lembravam. E agora já querem se mudar pra Vigo. Eu também quero. Os pontos turísticos em Vigo oferecem muita diversidade e entretenimento para todos os tipos de visitante. Alguns dos mais visitados são o porto de Vigo, que recebe todos os anos escalas dos mais importantes cruzeiros e empresas, desde os maiores navios do mundo até transatlânticos, cruzeiros exclusivos e de aventura. É um dos principais portos da Galícia e de toda a Espanha. Por isso, por que não visitá-lo? Pode ir sozinho ou pode optar por uma visita guiada. A vantagem das visitas guiadas é que lhe dirão muito mais do que aquilo que se pode ver. Aprenderá muito mais sobre a história da pesca da região e também conhecerá a atividade pesqueira atual. Outro ponto turístico está localizado no coração de Vigo. Encontra-se essa joia histórica, que é uma visita obrigatória para qualquer viajante. É o mercado da pedra. Não é apenas um mercado movimentado, mas também parte integrante da história e da cultura da cidade. Começou por ser um mercado ao ar livre, onde os habitantes locais vendiam seus produtos frescos e mariscos, e com o passar do tempo transformou-se em um dos lugares mais emblemáticos de Vigo. Outro lugar para se visitar é o Museu Galego do Mar, porque é onde se encontra toda a história marítima da cidade, que é essencialmente de pescadores. Dentro do museu, nós podemos encontrar objetos valiosos da história marítima de Vigo, também inúmeros vídeos e ouvir muitos áudios que contam a história e o desenvolvimento da indústria marítima da zona. Tudo isso faz com que esteja um lugar interessante para fazer visita com as crianças. Olha lá! Olha a mochila! Olha que ousada! Agora que estão sendo gravadas, estão sendo gravadas. Porque agora tem como comprovar o crime. E não posso deixar de falar de Samil. Samil é a praia mais famosa de Vigo e a maior da cidade, com mais de um quilômetro de comprimento e 15 metros de largura. Se procura uma praia em Vigo para criança, Samil é feita à sua medida. É a mais animada durante todo o ano, já que as vantagens do enorme areal unem-se às suas infraestruturas com três piscinas, campo de basquetebol, pista de patinagem, estacionamento gratuito, restaurantes, cafés e áreas verdes. Assim que o sol aparece, a praia enche-se de vida. A melhor época do ano para visitar Vigo depende do tipo de experiência que você está procurando. Se você quer aproveitar o clima e as praias, então a época do verão entre junho e setembro é o melhor momento. No entanto, se você prefere visitar Vigo durante o outono ou o inverno, a cidade ainda tem muito para oferecer, com um clima menos, menos turistas e muitos eventos culturais e gastronômicos para aproveitar. Por isso, a melhor época do ano para visitar Vigo é uma questão de preferência pessoal. E aqui de Vigo eu vou me despedir de vocês, espero que tenham gostado desse passeiozinho que nós fizemos aqui em Ponte de Lima, um saltinho em Santiago de Compostela e para finalizar aqui em Vigo. Essa é uma dica de passeio que você pode fazer já morando aqui, quem mora aqui pertinho de Portugal, aqui no norte de Portugal, pode sair de manhã. Eu tenho um amigo que sai de manhã e vai almoçar em Compostela, você acredita? É, e é um mineiro, hein? Dizer que o mineiro é meio devagar, mas esse não é. Né, Felipe? Beijo para você, tá? Então, essa é a dica de passeio que as pessoas acham que é longe, é longe, mas que não é. Você pode sair de manhãzinha e nós passamos, olha, em três cidades, assim, não correu não. Fomos visitar um pouco do centro de Ponte de Lima, fomos na feira, aquela feira lá só, a cada 15 dias, a gente deu sorte, já pegou a feira. visitamos, é, depois Compostela, onde nós almoçamos, em Compostela, fomos lá no santuário, a gente deu uma volta na cidade, enfim, deu para fazer tudo, né? E num dia, apenas, agora, se você quer conhecer mais, óbvio que tem muita coisa para você fazer nesses lugares, então vale a pena também você demorar um pouquinho mais, ok? Beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.